Mulheres da Comunidade de Bom Sucesso em Vazia Grande encontraram no artesanato uma forma de aumentar a renda familiar. Juntas, buscam despertar nas novas gerações o interesse na preservação da cultura artesanal. Dona Gonçalina, de 77 anos, que herdou da mãe o gosto pelo artesanato, divide seu tempo na produção artesanal e no gerenciamento de seu pequeno empreendimento, onde comercializa toda a sua produção. Eu faço a produção aqui no centro comunitário e levo para lá. A produção aqui é feita, a maioria, com pessoas idosos que fazem e está chegando já pessoas mais jovens também para patecer. Isso que a gente deseja, que a pessoa daqui, hoje novo, aprenda para ter mais uma sustentabilidade para eles. E já que eles aprendendo isso aí, eu sei que eles vão ficar firme nesse aí. E essa é mais uma cultura do Bom Sucesso para ser divulgado, né? Com 28 anos de idade, Josilene Souza coordena os trabalhos do grupo de tecedeiras na comunidade de Bom Sucesso. Ela destacou que o trabalho artesanal, desde o planejamento, confecção das artes e linhas que são utilizadas no TEAR, são discutidos entre as artesãs. A gente fez uma equipe, entramos em grupo, estamos em 12 pessoas. Aí a gente tem que fazer grupo para pegar todo mundo, sair distribuindo linha a linha para cada pessoa, para cada um pegar um pouco de 50, um grupo de 50 bolsa para fazer. Terminou as encomendas, você vai receber. Então a gente trabalha mais contente, né? Exemplos como estes serão fortalecidos por meio de palestras durante o Congresso de Natureza, Turismo e Sustentabilidade, que será realizado em Cuiabá nos dias 23 e 24 de outubro, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo. É uma oportunidade para os empreendedores, para o setor público, se reunir, sentar, discutir propostas para a definição de políticas públicas nessa área. Estamos esperando em torno de 600 a 700 pessoas, de vários lugares, de diversos lugares do país. E uma programação envolvendo representantes da África, do Peru, da Nova Zelândia, trazendo experiências que discutam a questão do meio ambiente, do turismo, com o viés da sustentabilidade.